Olá amigos que acompanham as nossas publicações aí nas redes sociais, estamos aqui na passagem do São Bartolomeu, na beira do rio Itapecuru, onde a gente faz a medição diária, através da Defesa Civil do município e também da CPRM Serviço Geológico. Hoje dia 31 de março o nível do rio Itapecuru se encontra em 11 metros e 93 centímetros, já é um alerta aí a todos os ribeirinhos, 11 metros e 93 centímetros. E a gente fazendo aí o monitoramento aqui do rio Itapecuru, esse monitoramento como a gente já frisou aqui é diário e a gente vai dar uma volta aí para ver como é que está o nosso rio Itapecuru. E a gente vai dar uma volta aí. E a gente vai dar uma volta aí. E a gente vai dar uma volta aí. Amém. 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 Amém.